Ferreira, e sobre o Remo, qual o seu destaque para esta terça-feira? Pois, sem menor dúvida, Pedro Vitor, né Márcio? Sem menor dúvida. Dentro da Série C, é um jogador do Remo. Dentro do campeonato estadual, o Pedro Vitor foi ali um jogador que compôs o elenco, titular aqui, reserva ali, mas na Série C, sobretudo depois da chegada do Ricardo Catalá, ele passou a ser a grande figura de ataque do Remo, muito pelo deslocamento dele para o lado direito, ele que é canhoto, arriscando essa jogada, né, de cortar para o meio e bater. No jogo contra o Confiança, ele já foi a grande figura do Remo, fez o gol da vitória, nós vimos que ele tentou três vezes, está aí o goleiro fazendo uma grande defesa, mas aí não teve jeito para o goleiro. Bola para a rede. O gol da vitória do Remo, marcado pelo Pedro Vitor, contra a Aparecidência, a mesma situação, olha só, como ele se antecipa e bate para a rede, isso favorece muito, principalmente o canhoto pelo lado direito. Isso, que ele puxa para o meio, né? É porque quando ele puxa para o meio, ele vai no pé de apoio do seu marcador, então desconcerda o marcador. E ele, nesse jogo contra o Figueirense, ele foi muito feliz porque ele bateu, tirando do goleiro, né, botou uma bola por cobertura, aí ele, contra o Confiança, ele usou força em várias ocasiões. É um jogador também com um nível de confiança acima da média, porque nesse jogo contra o Confiança, o time do Remo estava muito tenso, jogadores sem confiança para arriscar, mas ele arriscou o tempo todo. E numa dessas, botou para a rede. E aí vai seguindo, fazendo esses gols providenciais para a equipe do Remo. Olha só como aí, ele sai da marcação... E já chuta, né? Até sofrer o goleiro. Bate com força, mas contra o Figueirense, é aquela batida consciente, Márcio, tirando do goleiro. Primeiro ele ganha a disputa de bola com o Raí, ele rouba do adversário. E ele olha antes, está bem, olha. É, vê a posição do goleiro e bate com muita precisão, por isso, respondendo a pergunta inicial... O destaque é o Pedro Vitor. Está mais do que é justificado o Pedro Vitor. Eu acho, Ferreira, particularmente interessante o jogador que tem essa iniciativa de arriscar de fora da área. Como você falou, jogo contra o Confiança, difícil, não consegue. Você acha um gol, muda totalmente a partida, né? Então é interessante ter um jogador que tem essa característica de arriscar de longe, numa dessas sai um gol e o time vem à vitória. É, isso é muito da personalidade, né? Porque com todos os ventos soprando contra, ele está ali arriscando. Ele não teve medo de errar. E é um jogador que bate bem na bola. É o jogador mais intenso do time do Remo. Não é à toa que ele consegue fazer esses gols, como a gente viu, roubando a bola do adversário. Foi muito isso no jogo contra o Figueirense. Ele rouba a bola, ele toma a bola do Raí, o lateral, ex-Remo, por sinal, e faz a jogada e faz o gol. Então tem sido uma rotina pela intensidade, pela forma como ele se entrega, como ele se doa, primeiro na função de marcação e roubou. A bola, ele tem a ambição pelo gol, a ambição e a personalidade para arriscar e técnica para acertar. É isso, Ferreira.